Olá meninas e meninas aqui do canal, hoje vamos fazer essa delícia, arroz refogado bem simples para o nosso arroz bem refogado, bem simples, vamos precisar de uma cenoura, um dente de alho um ralado de cenoura, vamos precisar de uma xícara e meia de arroz é a quantidade que eu vou usar aqui, aqui já coloquei o alho, coloca o óleo para refogar a cenoura com alho vamos agora relar a cenoura, bem reladinha, bem fininha para a gente fazer o nosso arroz refogado aqui estou ralando a cenoura, se você for novo nesse canal, se inscreva, dê like, compartilhe com as amigas ative o sininho, convide chegar a minha melhor mão para impedir não curtir o nosso canal aqui estou ralando a cenoura, enquanto que isso que eu vou ralando a cenoura vocês vão se inscrevendo aí, vão dando like, vão comentando, que eu vou adorar saber o que vocês estão achando do meu canal vão se inscrevendo, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar like, compartilhar com as amigas, ativar o sininho pronto, minha cenoura estou ralando, terminei de ralar, agora vocês vão ver que está minha cenoura ralada agora vamos precisar de uma panela com óleo e o alho, aqui está minha panela, coloquei o óleo agora vamos colocar a cenoura aqui dentro para refogar quando a cenoura estiver bem refogadinha, é que a gente coloca o arroz coloquei toda a minha cenoura na panela, levei ao fogo, agora vou mexer bem até refogar a nossa cenoura com alho assim vou mexendo, 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 até dourar um pouquinho aqui a cenoura e o alho quando o alho estiver bem refogadinho com a cenoura, é que a gente coloca o nosso arroz aqui dentro agora já está chegando a hora de colocar o arroz que a minha cenoura já está ficando bem douradinha eu não gosto também assim muito douradinha não, mas aqui já está chegando o ponto que eu quero para colocar o nosso arroz aqui dentro aproveita, se inscreve, dê like, compartilha com as amigas, ativa o sininho agora vamos colocar o nosso arroz aqui dentro e vamos também torrar o nosso arroz quando ele estiver bem torradinho, é que a gente coloca água então agora que estou torrando o meu arroz, mexe para lá, mexe para cá com a cenoura, eu usei só uma cenoura média aí vocês podem usar o tanto de cenoura que vocês quiserem eu gosto de pouca cenoura, mas também tem hora que eu boto bastante cenoura mas nesse arroz aqui, bem pouquinha cenoura então agora meu arroz já está ficando torradinho, maravilhoso já está chegando o ponto de colocar água dentro agora vamos colocar água para a gente cozinhar o nosso arroz coloquei a água, coloquei dois copos americanos de água agora aqui meu arroz já começou a ferver coloquei, meu arroz já está começando a secar coloquei sal a gosto, para dar um gostinho no nosso arroz aí já está secando o nosso arroz, está ficando quase pronto está ficando uma delícia, aquele cheirinho maravilhoso de arroz assim ficou o meu arroz uma delícia, está aqui todo cozinhadinho um beijo a todos e chá, até o próximo vídeo